Cada dia nos vereis, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem contido. E não nos deixeis cair em canção, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembrai-vos a misericordiosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido a vossa clemência e glória da vossa assistência, pois seu vós é parado, primado, posto e dou confiança a vós, aviso das virgens com o membro do entorno, e nós nos vamos, gerando sobre o peso e o dois pecados, passa a vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó mundo, derdoa o Deus manado, mas dá para ouvir forosamente alcançar a graça que eu nos rogo, assim seja. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Amém.